Olá, seja muito bem-vindo ao Drops aqui na Jovem Pan News. Eu sou Camila Pavão e hoje nós vamos atualizar vocês sobre tudo que está rolando de mais bacana no universo do entretenimento e comigo está Caio Sandin. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Camila. É muito legal estar aqui participando do Drops para trazer muito entretenimento para todo mundo curtir nesse fim de semana. Chegou na Apple TV+, o drama The Skies Everywhere, baseado no drama homônimo de Jandy Nelson. O filme segue uma colegial que perde sua irmã e se vê dividida entre reviver seu passado e encontrar seu futuro. No elenco estão os atores Grace Kaufman, Cherry Jones e Jason Segel. Olha só um trechinho do trailer. A mais velha caminhava na frente da mais nova. Então a mais nova sempre sabia onde ir. Demais esse trailer, hein, Caio? Ninguém pode perder, né? Muito bom, tem que assistir. Com certeza. E tem filmaço chegando na HBO Max. Estamos falando de Kimmy. Dirigido pelo grande cineasta Steven Soderbergh, a trama gira em torno de uma analista de tecnologia que descobre um assassinato por meio de um software de assistente de voz. E quem vive na pele essa história é a atriz Zoe Kravitz, que tem um currículo vasto no cinema. E ela esteve em Animais Fantásticos, Mad Max, X-Men, Divergente e será a Mulher Gato de Batman. Olha, Caio, eu tô muito ansiosa por esse lançamento, viu? Inclusive, a Zoe Kravitz, ela tem um currículo incrível. Vários filmes. A atriz é demais, né? Demais. Filmes, séries, ela manda muito bem. E aí nessa série ainda tem essa coisa, dessa trama de uma inteligência artificial, um assistente de voz. Todo mundo fica meio que o pé atrás. Então vamos ver onde vai chegar. E quem é fã da Shonda Rhimes, que é a mente por trás de sucessos como Grey's Anatomy, Scandal e Bridgerton, não pode deixar de assistir a série Inventando Ana, que conta a história verídica de Ana Sorokin, que conseguiu enganar diversas pessoas de um jeito surpreendente. A golpista se passou por uma rica herdeira alemã, chamada Ana Delvey, para conseguir regalias em hotéis e restaurantes de luxo de Nova York. No elenco temos Julia Garner, Ana Tlomsky e Laverne Cox. Vai ser muito bom para quem gosta. E teve o golpista do Tinder, que fez muito sucesso essa semana, a gente falou na semana passada. Então agora, seguindo nessa mesma toada, né? Exatamente. Para quem gosta dessas histórias reais aí, com muita confusão e muita polêmica, vale a pena assistir, viu? Mais uma série que acaba de entrar no catálogo da HBO Max, é The Girl Before. A minissérie britânica de suspense, estrelada pela atriz Gugu, Math Battle Run, é sobre a jovem Jane, que tem a chance de se mudar para uma belíssima e ultra minimalista casa, desenhada por um grande arquiteto. Porém, os hóspedes precisam seguir regras rígidas impostas para eles. Aí Jane começa a perceber mudanças inexplicáveis na casa, até que ela descobre uma informação chocante sobre uma jovem que morou lá. Sabe o que é, Caio? O que é, Camila? Sabe o que acontece? Não sabe? Eu vou contar esse spoiler para vocês. Ela some. Simplesmente some. Mas eu não vou falar mais nada, não. Vocês precisam assistir. Depois contem para a gente o que vocês acharam aqui no Drops, tá? E para encerrar esse nosso grande combo de HBO Max, Camila, eu queria muito falar sobre Peacemaker, a série do Pacificador, o personagem da DC. Pois é, essa série de grande sucesso deu o que falar, porque o personagem, que é um vilão, foi completamente desconstruído, né, Caio? Conta um pouquinho para a gente a respeito disso. É, isso mesmo. O Pacificador, que é o personagem que a gente viu no Esquadrão Suicida, lá de 2021, do James Gunn, agora tem a série dele. E como você disse, ele é um herói, meio vilão, a gente não sabe muito bem como funciona. E agora tem a série que desconstrói, mostra como foi o passado dele, como ele chegou a ser o que ele é hoje. E mais importante do que isso, conta sobre as coisas que as pessoas passam na cabeça. Mesmo as pessoas normais, não só os heróis, e as relações entre as pessoas, que podem atrapalhar no trabalho, ou como isso afeta cada um de nós. Então eu acho muito legal a série estar abordando isso, com muita comédia, muita ação, muita violência. E assim, para quem é menor de 18 anos, eu não recomendo muito, porque tem algumas cenas ali que não são muito boas, são meio fortes, então é melhor esperar chegar no horário certo. Mas a série é muito boa, vale a pena demais. E o último episódio chega agora, no dia 17, quinta-feira. Ansiedade a mil, né, Caio? Total, não tem como não esperar. Você que é fã de DC, não perde não, hein? E olha só, a banda carioca Biquini Cavadão lançou um novo álbum após um hiato de quase cinco anos, e eles contaram para a gente sobre esse novo trabalho. Olha só que bacana, Caio, esse recado deles. Olá, Camila, olá, Paulinha, e todos os telespectadores do Drops, nós somos do Biquini Cavadão. Eu sou o Carlos Coelho. E eu sou o Bruno Gouveia. Nós estamos com um novo lançamento, chama-se Através dos Tempos, é um álbum de nove faixas inéditas, composições que nós fizemos junto com grandes amigos, Marcelo da Rainha dos Uns e Outros, Rodrigo Coura, Dud Cardoso, Mano Góes, muita gente boa realmente, só para citar alguns. E a gente traz nessas músicas questões como A Vida, como Nada é Pra Sempre. O que mais, Guilherme? Amanhã, Eu Não Vou Recuar, várias músicas falando sobre como a gente se sentiu durante essa pandemia, como a gente se sente em relação à vida, enfim, uma grande celebração de o que a gente espera poder fazer para sempre com vocês. A gente sentiu muita falta de fazer show, estamos voltando para a estrada, nos veremos em breve. É isso aí, afinal de contas, nós estamos atravessando por todos esses tempos difíceis, graças a vocês. Até lá. Ai, gente, que bacana. Olha, Biquini Cavadão é uma banda, assim, de cabeceira, para quem curtiu muito na década de 80 e 90, não pode perder esse novo trabalho. As letras estão incríveis, feitas com muito carinho, com muita sensibilidade, nesse período de pandemia, de dificuldades que nós temos passado, né? Mas olha, está demais, você que é fã não perde não, tá? E Caio, você ouve Biquini Cavadão? Já fui no show deles, Camila, você acredita? Olha que bacana. Então agora, pá. E mais, para a gente finalizar o nosso Drops, a nossa correspondente chiquérrima, Made in New York, Miriam Spritzer, vai nos atualizar sobre os indicados ao Oscar de 2022. É com você, Miriam. Finalmente saíram os indicados ao Oscar e agora a gente já está podendo ter uma ideia do que esperar ali para o final de março. O que mais levou indicações foi o Ataque dos Cães, que está disponível na Netflix, que além de ser uma grande promessa para melhor filme, também está possibilitando uma quebra de recorde, que Jane Campion, a diretora, se ganhar o Oscar por direção, será a primeira mulher a ter dois Oscars por direção. Duna, um forte concorrente, está aí também com 11 indicações, mas Denis Villanueva, o diretor, ficou de fora da categoria de direção. Claro que ainda para melhor filme, West Side Story e Belfast são fortes concorrentes. As grandes surpresas das indicações foi o nome de Penélope Cruz, como melhor atriz, e Kristen Stewart, que muita gente achou que ela já não seria indicada na categoria. Também esse Oscar vai marcar a primeira vez que Beyoncé recebe uma indicação por música e Lady Gaga, que foi, né, esnobada, muita gente está falando, que esperava um pouquinho mais que talvez Kristen Stewart não fosse indicada, mas Lady Gaga sim. Na verdade, House of Gucci ficou de fora de quase todas as categorias e só foi indicado por maquiagem. Bom, a grande surpresa e o que realmente está dando o que falar na indústria cinematográfica é sobre os filmes de língua estrangeira. Drive My Car, que é o filme japonês, está concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor direção e melhor filme de língua estrangeira. Outro filme também internacional é The Worst Person in the World, que além da categoria de melhor filme de língua estrangeira, o filme norueguês também está concorrendo a melhor roteiro. E Flea, um documentário de animação dinamarquês, que está concorrendo aí em três categorias. Animação, documentário e melhor filme de língua estrangeira. Então agora a gente tem que esperar até o final de março para saber os resultados. Muito obrigado, Miriam. Essas informações, seus comentários são demais para a gente aqui no Drops. E o Oscar desse ano também está muito bom, só filme pesadíssimo. Entra no Jovem Pan Entretenimento nas redes sociais para descobrir onde assistir cada um desses filmes. E você, Camila, está ansiosa? Estou muito ansiosa, tem aí meus palpites. Mas olha, acompanhe o Drops de sábado que vem, porque vai ter muito mais comentários a respeito disso com outras indicações que a gente vai mostrar por aqui. Até sábado que vem, acompanhe a gente nas redes sociais e até lá. Até lá, gente. Não percam o Boba Fett. Assiste o Boba Fett, que é muito bom. Sim, até lá. Realização Jovem Pan News